Música Comemoração Lourão Nacional Saudi se focou-lheu para o programa Cuidado na Prevenção Moras Lahadait e Timor-Leste. Moras Lahadait se reanessa em hipertensão, diabetes, cancro no Moras Cardiovascular NBO em Lourão Número Contínuo Ásia Timor-Leste no Nelio Rússi Seminário Científico e a Ámbito Comemoração Lourão Nacional Saúde Badalacia Ministério Saúde é muito com o parceiro nacional no Internacional Lio Liu Périto Sira se focou-lheu a desenvolver o programa Cuidado na Prevenção Moras Lahadait e Timor-Leste. São cuidados, lheu-lheu para a área de moras não contagiosas, em sede, não são mudanças climáticas e não são saúde mental. São cuidados, lheu-lheu para a área de moras não contagiosas. São cardiovasculares, diabetes, cancro, não sei o que, sei o que. Agora, papel, o Instituto Nacional da Saúde Pública, não é uma coisa, é parte de vigilância, é parte de formação, não é uma pesquisa. Também, o Instituto Nacional da Saúde Pública, muito com o parceiro, se hale pesquisas, inclui a área de moras não contagiosas, o Instituto Nacional da Saúde Pública, o Instituto Nacional da Saúde José dos Reis Magno até tem, mas que moras Lahadait continua a se arrelaram, mas bem moras bala o Ministério da Saúde consegue eliminar uma moras polio, teotano neonatal, sarampo, norubela. Nós acompanhamos o mundo, não é o país, não é o país, mas o país é problema. Incluímos o país é problema da Saúde. Também é problema da Saúde, mas o governo não há. Esse é problema, mas o governo é, específicamente da área da Saúde. Mas, se nós também moramos, nós temos que ser verdadeiro, verdadeiro. Também, mesmo que isso foi independente, Bom dia. o Dirigente do Ministério da Saúde, que é o governo do governo do governo. O povo quer dizer que o governo do governo tem que ser o governo do governo do governo. O governo do governo tem que ser o acesso ao cuidado da saúde. Asаны do Ministério da Saúde, a e ainda tem o governo do governo do governo do governo do governo.